Vamos acionar Camila Rodrigues, está com o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, que se encontrou agora há pouco, está ainda no Paço Municipal, onde se encontrou com o prefeito Rogério Cruz. Camila, boa tarde pra você. Oi, Eloares, boa tarde pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, hoje foi então a formação dessa comissão de transição, dessa equipe de transição, né, que agora o prefeito eleito começa a ver os problemas que tem na cidade, a sentir um pouco também da administração que foi feita nesses últimos quatro anos, pra ele pegar o bastão e agora tomar a frente da cidade. Muito obrigada pela sua participação aqui, Sandro. Você escolheu uma equipe, o senhor disse aqui na coletiva, uma equipe técnica. Quem são essas pessoas e o que o senhor espera agora fazer esse mapeamento da cidade mesmo, né, saber o que essa gestão fez até agora pra começar a andar com o seu trabalho. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Essas são pessoas que têm experiência de governo, têm experiência de gestão, muitas delas. São pessoas que eu já trabalhei em outras épocas da vida com eles e que vão fazer parte da gestão. Normalmente a equipe tem três a quatro pessoas, nós vamos por 14, na verdade, porque eu quero área por área ter um... Não quero receber relatório, eu quero conversar com o secretário, entender a fundo os números das áreas. Então não é só um passar relatório, eu quero integrar com a prefeitura. E muitas coisas que já estão andando na prefeitura e andam bem, eu quero dar sequência nessas coisas. Não quero perder o que está sendo feito, o que está caminhando bem. E da mesma forma, tem muitas coisas que ainda nem começaram a andar, mas são boas ideias que também eu quero que o nosso grupo absorva pra que nós possamos colocar em funcionamento. Logicamente eu tenho meu estilo de gestão, é um pouco diferente do que é aqui, porque é a minha experiência de 50 anos, eu tenho um estilo já. Mas eu acho que vai ser uma transição muito boa, o prefeito se colocou totalmente à disposição, colocou o secretariado, o secretariado disposto a ajudar. Isso é muito bom porque facilita, é bom pra cidade, nós não perdemos a memória da cidade, não perdemos as coisas que estão andando. Isso economiza muito tempo e economiza muito recurso público também. Então é isso aí que nós faremos nesses próximos dias. O prefeito, o senhor falou sobre o seu estilo de gestão, ele é mais otimizado, o senhor inclusive falou também na coletiva sobre a possibilidade de diminuir secretarias, se assim o senhor achar que for melhor pra cidade? Sim, nós precisamos de qualquer jeito fazer um enxugamento na máquina. Nós temos dificuldade de caixa, então nós temos que esse primeiro ano vai ser um ano muito difícil. Então nós precisamos reduzir tudo que der pra reduzir. Eu não posso reduzir, aliás eu tenho que aplicar mais e mais bem aplicado, é dinheiro em saúde, é dinheiro em creches, é dinheiro na cidade de uma maneira geral. Mas muitas outras coisas tem que andar também, como nos 100 primeiros dias nós vamos colocar o trânsito pra funcionar. Então nós temos uma série de ações de trânsito que nós vamos fazer. Nós precisamos entender como é que tá andando na SMM, como nós podemos fazer pra colocar o plano que nós temos desenhado pra cidade. E assim são várias secretarias que nós queremos colocar pra andar. A habitação eu quero fazer 15 mil casas, quando você fala em fazer 15 mil casas, você tá falando de mais 3.750 casas por ano. Então são muitas casas. Então nós temos que já começar a andar rápido com isso. Então tudo isso daí, nós estamos vendo o que existe, o que pode ser feito, enfim, tudo que puder ser feito e adiantado. Inclusive agora, a cidade tá com muito problema de iluminação. Eu falei com o prefeito, tem essa PPP que ele fez, que eu não preciso esperar eu entrar pra começar a executar. Nós podemos executar desde já, mas tanto faz ele ser o prefeito ou ser prefeito, que nós precisamos iluminar a cidade. Então esse entrosamento facilita muito, não tem vaidades, não tem nada. Vamos começar, se a empresa precisa, não, mas você vai garantir que o senhor vai pagar na frente? Sim, tô garantindo e, portanto, vamos começar. Porque não podemos deixar o povo no escuro. Então tudo que nós pudermos começar imediatamente, tem ações com o SAMU, que eu quero também, eu vou a Brasília já começar a mexer esse assunto. Vamos fazer uma juntada aí com o corpo de bombeiro, podemos fazer algumas ações em conjunto. A mesma coisa, a inteligência da polícia e da guarda civil, nós também vamos colocar pra andar. Então tudo isso pode ser feito desde já. O senhor inclusive falou sobre choque de gestão na Comurg, que inclusive pode ser aí uma das suas primeiras dificuldades enfrentadas a partir do ano que vem. Não, não tem dificuldade pra fazer choque de nada. O que não estiver andando, quem não trabalha lá, eu avisei antes da eleição, que assim a pessoa nem votou em mim. Entende? Eu avisei antes. Quem não trabalha lá tá fora do jogo. Tem salários lá de 30 mil, 40 mil que não trabalham tão fora. Mas eu não tô avisando agora. Eu falei antes da eleição. Agora, que esses funcionários que varrem ruas, garizos, quem corta árvore, quem recolhe lixo, essas coisas, não. Esses aí nós vamos ter que inclusive aumentar. Num primeiro momento nós temos que já acertar como nós faremos a coleta de lixo definitivamente pra ela funcionar bem e fazer um grande mutirão na cidade. Então inicialmente nós teremos que contratar mais gente, além dos mutirões, pessoas temporárias, pra nós fazermos essa cidade dar uma limpada geral e aí começar o recolhimento normal de lixo. Oi, Aloares. Pode perguntar. Dentre os nomes anunciados aí do grupo do Santo Mabel para a transição, tem nomes já conhecidos, né, da sociedade aí, como Paulo Ortegal, Francisco Júnior, Euler Moraes. Vários nomes que já trabalharam, inclusive, aí com o Iris Ezende, né. Esse é o perfil, ele quer o quê? Agilidade, o que ele buscou nesse grupo que foi indicado agora para a transição? Nomes já conhecidos, inclusive, pessoas que já trabalharam muito com o Iris Ezende. Inclusive eu vou ler aqui alguns nomes, Aloares, pessoal de casa, Saber, Paulo Ortegal, Francisco Elísio Lacerda, Marcos Roberto Silva, Valdivinho José de Oliveira, Francisco Júnior, como o senhor falou, Andrei Araújo, Euler Moraes, Jairo da Cunha Bastos, Cláudia da Silva Lira, Romário Policarpo e Marcelo Caixeta. O Aloares perguntou se é justamente esse perfil que o senhor está buscando, de pessoas que já têm experiência, principalmente dentro da prefeitura, que já estiveram nomeados em outros governos passados. Não, essa equipe é uma equipe de transição, ela não é equipe que vai ficar no governo, talvez algum fique, mas a maioria não. São pessoas que estão ajudando durante a transição, tem alguns deles que já são funcionários da prefeitura, inclusive, ou da Câmara Municipal. Então ela não é equipe que nós vamos agora dimensionar quantas secretarias, qual é o tipo da secretaria e vamos modelar qual que é o tipo de secretário que nós precisamos. Então nós vamos fazer uma função técnica, não adianta eu falar assim, vou cortar, sei lá, seis, sete secretarias, vou juntar, vou mexer, então qual secretário que eu preciso para essa daqui? A partir do momento que eu já tenho esse desenho, aí eu começo a procurar a pessoa. A equipe é de transição realmente. Mas mesmo assim tem experiência já na área? Todos têm experiência, todos têm muita experiência. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, boa gestão. Volto com você, Aloares. Obrigado, obrigado. Isso dá um alívio. Independente, gente, se você votou ou não votou no Mabel, vamos falar um negócio sério. Não dá, Yuri, aquela sensação... Vou falar um negócio aqui, porque assim, né, Camila, retransmite para o Santo Mabel o que eu estou falando para o público aqui. É o seguinte, a gente estava tão sufocado, com tantos problemas, lixo para tudo quanto é lado, acomúguem, aquela coisa toda. Aí quando eu ver alguém trazer caminhos, é isso que a gente... Eu sempre critiquei na campanha. Chega de tanta briga, chega de tanta troca de acusação, eu quero saber caminhos. Quando a gente vê, a campanha passou, gente. A campanha passou. Quando a gente vê o Sandro Mabel trazendo esse caminho, parece que a gente vai... Parece que enfim a gente vai ver essa cidade andar nos trilhos. Um abraço, Camila. Muito obrigado aí pela informação.